Academias, salões de beleza, casas de show, parques de diversões, bares e restaurantes. Essa medida válida por mais 15 dias, tá? Também prevê a suspensão temporária de congressos e exposições, além do funcionamento de clubes sociais. Ontem a Prefeitura já tinha anunciado a prorrogação da suspensão dos ônibus por mais 15 dias. E as aulas da Rede Municipal também permanecem suspensas até o dia 18 de abril. Essas imagens aí são ao vivo do entorno do Parque Solão de Lucena, né? Isso, meu diretor. O centro da capital está com as lojas fechadas, mas a gente observa que existe uma grande circulação de carros ainda nesse momento. É o que eu tenho observado toda vez que eu vou na rua. uma grande circulação de carros. Agora eu vou mostrar...